Música Roberto Luciano Dilson Tepera E Gilmar Voseca Maravilha E agora você que está aí com o seu celular Se na mão e todo mundo filmando Pra gente poder fazer uma coisa bem bacana Eu quero que você ligue a lanterna no seu celular Antes da gente começar a próxima luz Vamos ligar a lanterna no celular Vamos fazer um mar de luzes aqui, beleza? Isso, isso, ligue a lanterna, pode ligar Acenda a lanterna aí, taca fogo Taca fogo dela, vamos embora Isso, vamos lá, vamos ligar Pessoal do camarote também Pessoal do camarote, posso colocar uma escada Pode colocar aí em cima Beleza, vamos ligar, vamos ligar Pega o celular do papai e mamãe aí Pode emprestar agora, papai e mamãe Isso, ligue a lanterna, todo mundo Vamos lá, vamos fazer um mar de luzes Eu tenho que ter mais celular aí Tira do bolso, vamos embora, vamos embora Eu quero que você seja bonito, hein? Senhoras e senhores, com vocês Beijo, vem o barbante de hoje Tá bonita Bom, já vai nós, Roberto Luciano O universo que você quer E junto a libera Pega Beleza É esse o que eu sou É esse o que eu sou Provinho, torradinho Eu sou caro Caneta Açutada A blanda pura A caroixada Sou tempo do campo O do finde Locha, não, quando a vida Pega a punta do chapéu Música 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 Música